E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente calcula raízes complexas, ou seja, quando o delta, lembra lá da fórmula de Bhaskara, quando a gente chega no delta com o valor negativo, quando estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, paramos ali, né? Só que com os complexos, isso aí agora, essa dificuldade, ela é vencida, e é isso que a gente vai fazer agora. Vou trazer dois exemplos bem rápidos para a gente entender bem a ideia de unidades imaginárias nas resoluções de equações. Vem aqui comigo. Beleza, pessoal? Primeira equação aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma equação onde, se você for calcular o delta aqui, a gente teria delta é b², então ficaria 4 menos 4 vezes a vezes c, não é isso? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5 é 20, então a gente vai ficar aqui com menos 16. Já calculando a raiz quadrada de delta aqui, pessoal, a gente teria a raiz quadrada de menos 16. Isso aqui a gente precisa saber o seguinte, que menos 16 nada mais é que menos 1, vou pegar aqui e já deixar bem redondinho para calcularmos a unidade imaginária, i é menos 1 vezes 16, ou seja, pela propriedade da radiciação, eu tenho a raiz de menos 1 vezes a raiz de 16. A raiz de 16 é 4 e a raiz de menos 1 é i, não é isso que a gente mostrou nas aulas anteriores? Então, a gente vai ter aqui 4 vezes i, que é igual a 4i. Beleza, temos aqui o nosso delta. Veja que agora a gente vence essa dificuldade na raiz quadrada de um número negativo, que nos reais já a gente travava aqui, não é, pessoal? Então, agora vamos calcular as raízes. Eu vou ter aqui x é igual a menos b, o b é 2, então fica menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que já calculamos aqui. Então, temos 4i, não é isso? 2 dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1 é igual a 2. Beleza, pessoal? Então, aqui eu vou ter a primeira raiz com o sinal aqui de adição, ou seja, com a adição entre esse termo e esse termo, a parte real e a parte imaginária. Então, vai ficar aqui, a primeira raiz é menos 2, mais 4i dividido por 2. E a segunda raiz ficaria aqui com menos 2, menos 4i dividido por 2. Pessoal, existe uma propriedade que a gente aprende lá nas frações, quando a gente tem aqui, por exemplo, 4 mais 3 dividido por 5, por exemplo. Eu posso, isso aqui vem, a gente pode também desmembrar isso aqui. Poderia ter 4 quintos somado com 3 quintos. A gente, na verdade, aprende, enxerga mais daqui para cá, não é isso? Então, eu tenho aqui soma de frações com os mesmos denominadores. Então, eu vou repetir o denominador e somar os numeradores. Então, eu estou fazendo o inverso. Eu posso fazer isso exatamente nessa situação aqui. Então, eu tenho menos 2 dividido por 2, para o nosso número complexo ficar daquela forma que a gente conhece, com a parte real e com a parte imaginária, tá? Para ter esse desenho, fica mais fácil de enxergar os elementos do nosso número complexo. Então, menos 2 dividido por 2, mais 4i dividido por 2. É por isso que a gente divide dessa forma, tá bom, pessoal? Então, menos 2 dividido por 2 é menos 1 e 4 dividido por 2 é 2. Então, eu tenho aqui a parte real do nosso número complexo e a parte imaginária dele, tá? Então, ficou com essa cara. Aqui vai ser a mesma coisa, só que eu vou inverter os sinais. Vai ficar menos 1, menos 2i. Pessoal, olha só que interessante. Aqui a gente tem aqui agora as raízes, né? Que como a equação é do segundo grau, ela vai ter duas raízes. Essas raízes não são reais, são complexas. Se você pegar qualquer uma dessas raízes aqui e substituir no valor de x, o resultado tem que dar zero. Tentem fazer isso aí como um exercício e vocês vão ver que é verdade. Se você pegar essa raiz e jogar aqui no valor de x, né? Esse resultado vai dar zero. Tem que dar zero, tá? Senão, elas não seriam consideradas raízes da equação. Tranquilo, pessoal? Fique aí que a gente agora vai para o nosso último exemplo. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma equação biquadrada, né? E aí, como é que a gente faz? Da mesma forma que fazemos lá com os números reais. Vamos substituir aqui. Eu vou chamar x ao quadrado. Eu vou chamar esse valorzinho aqui, ó. x, vamos colocar aqui, ó, x elevado a 2 vai ser igual a y, tá ok? Para que isso, pessoal? Para a gente substituir aqui e cairmos numa equação do segundo grau. Então, eu vou ter aqui, ó, x elevado a 4. A gente viu que nada mais é que x elevado a 2 elevado a 2, né? Então, potência de potência. E eu vou substituir o x ao quadrado por y. A gente recai numa equação do segundo grau. Então, mais, ó, 10x ao quadrado, só estou reescrevendo ali, menos 24 é igual a 0. x elevado a 2 é igual a y. Então, a gente vai ter aqui uma nova equação, né? Que vai ser y ao quadrado mais 10y menos 24 é igual a 0. Então, a gente tem aqui uma equação do segundo grau. Como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? Delta e báscara da mesma forma, tá? O delta aqui vai ser b ao quadrado. Quem é b? 10. 10 ao quadrado é 100, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 100 mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24 dá quanto, pessoal? 24 vezes 4. Isso aqui vai dar 16. 4 vezes 8 vai dar 96. Então, 196 é o nosso número. Então, quem é a raiz quadrada de delta? Quem é a raiz quadrada de 196? 169 dá 13. Então, é 14, né? Então, a raiz quadrada de delta vai ser igual a 14. Vou colocar aqui, ó. Então, quem seria o nosso y aí, pessoal? O nosso y vai ser menos b menos 10, mais ou menos a raiz de delta, que é 14, dividido por 2 vezes a. O a aqui é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. A primeira raiz, o primeiro y. Lembrando que a gente está trabalhando com y ainda. Eu transformei em y. Depois, a gente vai encontrar a raiz real da nossa equação, que está relacionando, né? Essa equação aqui, a gente está trabalhando com o x, tá? A gente precisa ficar ligado nesse detalhe. Então, o y aqui é menos 10 mais 14, que é 4. 4 por 2 é igual a 2. E o outro y, ou seja, aqui, ó, y1 e y2. O outro y vai ser menos 24 por 2, que é menos 12. Pessoal, beleza. A gente tem o y aqui, que vai nos auxiliar agora a encontrar o x. Primeira situação, para o y igual a 2, tá? Para o y igual a 2. O que é que vai acontecer, ó? A gente vai substituir aqui o y por 2, tá? Para encontrar o valor de x. Então, ó, x² vai ser igual a o y, que é 2. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2, que não é a raiz exata, né? E a gente tem um número irracional. Então, já encontramos aqui, pessoal, duas raízes, ó. A raiz de 2 positiva e a raiz de 2 negativa, tá? Menos a raiz de 2 e mais a raiz de 2. Então, tá faltando ainda duas raízes, porque essa equação aqui, ó, é a equação de grau 4. Então, a gente já tem duas raízes. Vamos encontrar as outras raízes. Então, precisamos agora, nos números reais, a gente parava e encontrava só essas duas raízes aqui, que são as raízes reais, não é isso? Só que agora, o problema perde todas as raízes da equação. Quando ele pedir todas as raízes, precisamos encontrar também as raízes complexas, tá? Os números complexos que são raízes dessa primeira equação aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos utilizar o y igual a menos 12 para encontrarmos essas duas raízes que faltam. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Vou até mudar de cor. Vou colocar aqui y para a segunda equação ali, a segunda raiz que a gente controla ali, que é menos 12. Então, para essa próxima, para esse próximo valor, quem serão os x, né? Então, x elevado a 2 é igual a menos 12. E aí, pessoal? Menos 12, como é que a gente faz isso aqui? Então, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 12. Existe, tem raiz exata? Não, mas a gente pode aqui decompor o número 12 em fatores primos, ó. O que eu vou fazer aqui, ó, 12, eu vou decompor ele, vamos lá, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 2 vezes 3. Tranquilo, pessoal? Então, agora, eu tenho aqui o seguinte, a 2 elevado a 2, a raiz, o índice é 2, então vai ficar 2 raiz de 3, né? Então, eu tenho aqui, ó, x elevado a 2 é igual. Então, pessoal, lembrando que eu tenho menos 12 aqui, né? Menos 12, esse menos 12 aqui, nada mais é que, ó, raiz quadrada de menos 12 vezes a raiz quadrada de menos 1, né? Mais 12 vezes menos 1, tá, pessoal? Ficou meio apertado aqui, mas dá para enxergar. Então, a raiz de 12 é 2 raiz de 3, não é isso? Eu vou ter isso aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3, que é o 12, tá? Decomposto aqui em fatores primos, vezes a raiz de menos 1, que a gente até pode substituir aqui por i, que a gente sabe que a raiz de menos 1 é igual a i, né? Então, eu vou ter aqui, ó, simplificando 2 com 2, esse 2 sai, vai ficar 2 raiz de 3 vezes i, ou 2 raiz de 3i, tá? Então, isso aqui, ó, lembrando que a gente tem o mais ou menos que a gente está trabalhando aqui, ó, beleza, pessoal? Então, mais ou menos. Então, encontramos as duas raízes que faltavam, que é uma raiz complexa, que são raízes complexas. Eu tenho mais raiz, é, 2 raiz de 3i e menos 2 raiz de 3 vezes i, tá? Então, a solução, poderia colocar aqui, ó, uma outra cor, a solução seria quem? Vamos lá. Menos raiz de 2, a raiz de 2, o valor positivo ali, ó, do complexo, 2 raiz de 3i, e também o menos 2 raiz de 3i, tá ok, pessoal? Então, essa aqui, é, essas seriam as raízes da nossa, da nossa equação, tá? Tenho raízes reais e tenho raízes complexas, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Foi uma aula bem rapidinha, apenas para, é, aprendermos, né? E não travarmos mais quando o delta for um número igual a zero. Ou seja, quando encontrarmos uma raiz negativa, não travamos mais quando estamos no mundo dos complexos. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!